Esse é o Projeto Elétrico na Prática, episódio 134. Seja muito bem-vindo, eu espero que você já conheça esse canal, esse conteúdo. Se não, deixa eu te explicar rapidinho, que se você não conhece, você está perdendo. Já são 134 aulas profundas do universo de projetos elétricos, envolvendo projeto interno, medição coletiva, geração fotovoltaica, subestação, carros elétricos, estações de recarga, e tudo isso com foco numa ferramenta nova, o Revit Elétrica, o futuro da elétrica que já é presente para projetos, deixando aí o AutoCAD, a década do AutoCAD no passado, e atualizando você com a ferramenta do momento que todo mundo está usando e que você também precisa se atualizar. Você está vendo aí na tela imagens dessa ferramenta. Você precisa entender a nova forma de fazer a engenharia, de praticar a engenharia, de criar os projetos. Se você não entender e não entrar nesse mundo, infelizmente você está correndo um sério risco, um risco de ficar para trás, e o mercado não perdoa. Já é tempo de todos vocês acordarem para essa realidade. E esse é o meu trabalho aqui, porque eu quero ajudar engenheiros eletricistas e eletrotécnicos a usufruírem plenamente da sua atribuição técnica, a triplicarem sua renda com um projeto elétrico no mínimo. Esse é o meu objetivo, e por isso eu estou aqui dando aulas, mostrando para vocês essa ferramenta, mostrando o conteúdo técnico de qualidade, ajudando vocês a aprovarem mais projetos, e também ajudando vocês a empreender. O principal remédio, a principal solução para que você resolva esse problema da sua atribuição técnica, ficar esquecido na gaveta, pegando poeira, aquela carteirinha do CREA, a sua graduação, o seu curso técnico, o melhor uso para isso, para você gerar renda de verdade, é empreender. Eu estou aqui ajudando já mais de 1.500 pessoas no Brasil a colocarem isso em prática. Já tenho mais de centenas de alunos que alcançaram esse objetivo de triplicar sua renda com o projeto elétrico. Se esse for seu desejo, você está no lugar certo, no canal certo. E caso você queira entrar numa das turmas do curso Projeto Elétrico, que é o nosso treinamento completo, basta você clicar no link que está aqui abaixo. O primeiro link que você clicar vai te levar para uma página, você faz um cadastro, vai estar também a possibilidade de você entrar num grupo de WhatsApp, e lá nós vamos mandar conteúdo técnico de qualidade toda semana, e principalmente vamos avisar quando abrir uma nova turma do curso Projeto Elétrico, e aí você vai ter a oportunidade de entrar nessa família de engenheiros, de eletrotécnicos que estão juntos empreendendo, e realmente mudando as suas vidas, mudando as suas carreiras, a forma que usa a sua atribuição técnica. O assunto de hoje é para a galera aí que gosta da geração fotovoltaica, da energia solar, acredito que isso aqui também se tornou um dos focos do nosso conteúdo, porque é um mercado em pleno crescimento, apesar de que tem muita gente com medo aí de que essa nova lei, essa nova questão da taxação do sol, não sei o quê, venha a prejudicar, mas eu já mostrei inclusive aqui no canal que não vai prejudicar a maioria dos estados do Brasil, vai continuar muito vantajoso. Quem souber dominar o mercado, quem souber explorar a viabilidade financeira, quem souber calcular com segurança, como é viável o projeto, como ainda é viável e vai continuar sendo viável. E isso tem a ver então com o assunto de hoje, que é você, um elemento que está dentro aí dessa questão da viabilidade, é você mostrar a questão da viabilidade dentro de um momento, de uma situação em que tem sombreamento. O sombreamento não deve ser o impeditivo para o seu projeto, você tem que saber lidar com essa circunstância. Não é olhar para lá, tem uma sombra, acabou o projeto, não, nada disso. Então para isso você tem que ter conhecimento, e é o que eu vou mostrar agora nessa aula de hoje, vários pontos importantes para falar com vocês aqui sobre sombreamento. Você está diante de um cliente, em uma situação em que tem sombra, e agora, como dimensionar o sistema fotovoltaico quando há sombreamento? Roda a vinheta e eu já vou responder vocês. Esses são os tópicos aqui que nós vamos conversar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre sombreamento em geração fotovoltaica. Quais são os efeitos? Como fazer uma análise preliminada de uma situação que há sombreamento? Depois nós vamos falar sobre o dimensionamento, exatamente o que você tem que levar em consideração para dimensionar o sistema mesmo com sombreamento. Porque a gente sabe que, claro, melhor se não houver. Sem sombreamento é muito melhor. Mas tem casos que não vai dar para você fazer nada. Ou você pega o projeto com sombreamento, ou você abandona o projeto. Perde o projeto. Deixa para o concorrente fazer. Eu não quero que isso aconteça com você, tá? Então, vamos aprender aqui quais são as opções, quais são os cuidados que tem que ter quando tem um sombreamento dentro lá do seu cliente, no seu projeto. E por último, vou mostrar aqui opções, programas, ferramentas, softwares, que você pode lidar com essa situação melhor ainda, se você estiver preparado para isso. Vou começar mostrando para vocês aqui quais são os efeitos do sombreamento. O sombreamento é um assunto muito sério nessa área de energia solar. Primeiro, você tem que entender o seguinte, direto ao ponto aqui, o que é que causa o sombreamento? Duas coisas. Diminui o rendimento. É bem óbvio isso aqui, né? É uma consequência direta. Diminui o rendimento, ou seja, tem consequência direta na irradiação solar. Nós dependemos da irradiação. Quanto melhor a irradiação, quanto maior esse número, melhor para o projeto, mais volume de energia vai ser gerado. Quando você tem um sombreamento, a primeira consequência, principalmente se for um sombreamento uniforme, é que o rendimento do sistema vai cair. Beleza. Por quê? Porque vai cair a irradiação. Então, quanto menor a irradiação, menos volume de energia vai ser gerado. A segunda coisa que acontece, o segundo efeito do sombreamento no sistema, é um efeito muito mais danoso e perigoso. Os pontos de aquecimento. Alguns chamam de hotspot. Pontos quentes. O que é isso? Por mais contra-intuitivo que pareça, quanto o painel solar, painel fotovoltaico, quando tem um ponto bem específico, vou falar aqui, inclusive, uma sombra extremamente localizada, bem específico e mais estável, que fica ali, perdura naquela região do painel, uma sombra em grande parte do dia, é o contrário que você imagina, né? Muitos, principalmente leigos, pensam, não, então se naquele painel fotovoltaico tem uma sombra ali, naquele ponto é um lugar que vai gerar menos energia, e aí não tem nem perigo de acontecer nada, né? Pelo contrário. Não é verdade. É justamente o contrário. Tecnicamente, o que vai acontecer é que aquela região ali vai se tornar um ponto em potencial até mesmo de um incêndio, de um ponto quente. Vai haver um fenômeno aí da corrente reversa, o módulo fotovoltaico tem bloqueios para isso, tendiosos de bloqueio, mas enfim, vai acontecer, pode acontecer problemas graves, pontos quentes ali, inclusive aquecimento, e pode ser um ponto de princípio de incêndio, além de, claro, danificar o seu sistema, danificar o módulo, pode acontecer consequências até piores, né? Então, extremamente perigoso essa questão das sombras, quando está focado, né? Extremamente localizado em um ponto apenas do módulo fotovoltaico. Então, tem uma consequência que vai impactar no bolso do cliente, né? Que é o menos geração, menos compensação de energia, o cliente vai achar ruim, com certeza, e vai lhe ligar com raiva e com razão se o sistema dele estiver gerando menos do que ele espera. E o segundo ponto, que é até mais perigoso, e a gente tem que ter mais controle sobre isso, como técnicos projetistas, é o ponto de aquecimento, que é o principal perigo, né? O perigo e mais potencial aí da questão do sombreamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da irradiação. Como é que isso pode afetar aí o nosso projeto? Como que acontece esse tipo de consequência? Com sombras mais completas, digamos assim, quando você tem uma sombra que abrange todo o sistema, não é uma sombra pontual, é uma sombra que abrange todo o sistema, ela vai diminuir o percentual aí da sua irradiação solar. Isso acontece com edificações vizinhas, por exemplo, grandes edificações, né? Que durante certa parte do dia tem uma grande sombra ali passando pelo seu sistema, ocupando, por exemplo, o sistema inteiro. Essa é a sombra que diminui a irradiação, diminui a produção de energia durante o dia. Muito comum por edificações vizinhas, né? Mas, ó, para esse tipo de sombreamento aí, você tem que pensar, já lá na concepção, pré-proposta, antes de montar a sua proposta, você tem que estar com essas soluções na cabeça, que vai evitar bastante esse problema. Pode solucionar o problema, inclusive. Você tem a opção com relação ao painel, e você tem a opção com relação ao inversor. Vou citar brevemente aqui o que pode resolver a situação quando você dá um passo para trás e pensa, peraí, o que é que eu vou prever para essa situação aqui, já que eu tenho aqui um ponto de sombreamento. Isso é muito importante, então, o próximo tópico que eu vou falar, que é a questão da análise preliminar. você montar um orçamento sem ir lá no local, sem, pelo menos, testar, observar, fazer uma análise para eliminar, para descobrir se tem ou não tem sombreamento, qual é o tipo de sombreamento, quanto tempo fica esse sombreamento, já fica complicado até você pensar nessa solução aqui do painel inversor. Mas eu estou contando aí que, partindo da premissa de que vocês são realmente preocupados com o sistema de entregar a melhor solução técnica possível, então vocês vão ter uma análise prévia que eu vou já comentar. Dada essa questão da análise prévia, você conhecer como é que está lá, a situação onde você quer instalar energia solar, você tem condição então agora de pensar nas possibilidades, que são o tipo de painel você tem aí de cara painel single cell e painel half cell. O single cell é o mais comum e o half cell é o que você tem a possibilidade de ter uma melhor opção, uma melhor escolha, porque ele vai ter aí a possibilidade de reduzir o impacto desse sombreamento, principalmente naquele sombreamento que pode ser aquele pontual, que vai passar ali grande parte do dia por uma parte daquele módulo. Então, o painel fotovoltaico, o módulo fotovoltaico half cell vai fazer a diferença no seu sistema. Eu vou mostrar para você agora aqui um trecho de um vídeo onde vai ficar bem mais claro você entender por que a escolha do painel pode fazer a diferença no seu projeto. Esses aqui são os painéis fotovoltaicos por exemplo da JA Solar que possuem a tecnologia half cell. Aqui inclusive eles informam na descrição melhor performance redução dos efeitos de sombreamento na geração de energia menor risco de hotspot. Está na descrição aqui desses painéis. Então, muito interessante vocês pensarem nessa solução, nesse tipo de painel fotovoltaico vai reduzir muito os efeitos do sombreamento nos seus projetos. para vocês entenderem um pouquinho aí quando você tem um painel full cell a tecnologia full cell você vai ter o sombreamento no caso de um elemento você bloqueia grande parte do painel fotovoltaico. Inclusive pode causar pontos quentes como a gente está vendo aqui já falando nessa aula. Isso porque você vai ter bloqueio do diodo vai evitar a circulação de corrente em um trecho do painel vai ter perdas de produção vai reduzir a produção do seu sistema de forma bem severa. 30% de perdas estimadas segundo a fonte do pessoal da PV Solar Supply dependendo do sombreamento se você tiver em mais de um ponto você perde a produção completamente do painel. Agora vamos analisar a tecnologia Repcell porque é interessante você tem a divisão do painel 50% do painel você tem afetado apenas uma parte do painel fotovoltaico essa parte aqui de baixo continua com circulação de corrente então você tem a continuidade da produção do painel basicamente você separa o painel em dois digamos assim separa em dois circuitos independentes e você tem um bloqueio apenas de um trecho então você tem no máximo 30% de perca dependendo do sombreamento se for um objeto pode ter até só 50% de perda ao invés de 100% de perda no caso dos painéis Full Cell então você tem também uma proteção contra os pontos quentes você evita essa questão do aquecimento e você tem muito mais produção para o seu sistema além da escolha do painel você tem também agora a escolha do tipo de inversor se a situação não foi resolvida pela escolha do painel ou pelo menos reduzido o problema bastante você tem agora uma segunda opção que é escolher corretamente o tipo de inversor olha se você tem uma situação de sombreamento que o painel os painéis Half Cell não vão resolver não vai dar conta poxa porque você vai insistir no uso de inversores string o inversor tradicional pense então em usar os micro inversores os micro inversores eles tem autonomia entre os seus seus módulos então você não vai deixar que uma sombra em um dois três quatro módulos venha praticar todo o sistema ou toda uma sequência de módulos que acontece no inversor string então você pode com a adoção a decisão de escolher o micro inversor resolver a questão de sombreamento ou melhor ainda os otimizadores de potência tanto o micro inversor como os otimizadores de potência se você não quiser usar micro você pode usar os otimizadores em combinação com o inversor string e claro inversores strings de preferência com mais de uma entrada mppt pode ser com duas mppt no mínimo para reduzir mais ainda o problema mas os otimizadores de potência são excelentes é uma excelente solução para a questão de sombreamento porque eles não vão deixar uma sombra em um grupo de módulos ou em uma só string reduzir para completa a operação do sistema todo a produção do sistema todo então você tem grandes armas para resolver o problema sem nem sequer falar aqui por exemplo de software de ferramenta de simulação nada disso simplesmente com uma análise da situação conhecer a situação conhecer a realidade do projeto do seu cliente lá e fazer uma escolha inteligente da solução que você vai propor usar os painéis adequados usar os inversores adequados ou a combinação de otimizadores com o inversor string o que não pode é você simplesmente não encarar essas opções colocar módulos single cell colocar um inversor com um mppt todo mundo ali em série e não considerar a sombra e aí o seu sistema vai derrubar a produção essa produção vai ser derrubada lá para baixo vai ter problema vai ter insatisfação do seu cliente vai ser muito ruim cuidado cuidado com essa solução assim digamos assim ctrl c ctrl v copiar e colar a solução cega sem análise sem inteligência na escolha dos equipamentos sem critério na escolha dos equipamentos cuidado bom então isso aqui foi para lembrar as opções que nós temos para resolver o problema do rendimento e principalmente a questão dos pontos de aquecimento sobre com as sombras que são extremamente localizadas que eu falei que é o ponto de vista perigoso para esse assunto é causado por antenas chaminés árvores arquitetura do projeto às vezes um elemento do próprio prédio da própria fachada da própria edificação uma platibanda por exemplo pode causar esse problema e aí gente nesse caso aqui não adianta nem pensar no painel ou nos inversores nessa questão aqui é você realmente afastar os módulos dessas sombras aqui afastar é a escolha criteriosa do local que você vai colocar os módulos esse problema dos hotspots você tem que fugir dele afastando os módulos tá aqui quando é uma sombra geral como eu falei que causa somente a perca do rendimento do sistema você vai resolver com essas formas que a gente falou aqui e outras formas que a gente vai falar ainda mas quando você tem aí um ponto perigoso de uma sombra extremamente localizada aí não adianta é melhor você simplesmente afastar aquele ponto ali você deixa sem módulos fotofotáicos para evitar problemas mais graves do que só perder rendimento que seriam problemas de aquecimento e de possíveis pontos quentes prováveis incêndios danos à instalação e à edificação e até mesmo às pessoas então muito cuidado que você identificar no seu projeto na área que você quer colocar ali que você pode ter um possível ponto de aquecimento uma sombra estática que mesmo durante a grande parte do dia pode ser que fique ali naquela região que pode afetar um ou dois painéis que é uma região de painéis isso é muito perigoso fica o alerta aqui para vocês não deixarem de fazer uma boa análise do local falando em análise então já que vocês entenderam bem os efeitos vamos falar de análise o que você tem que analisar quando você vai pensar num sistema de instalação de geração fotovoltaica antes mesmo de sequer se preocupar com o dimensionamento você tem que fazer essa análise aqui o que você vai pensar o que eu recomendo para vocês primeiro uma análise visual é o básico é o mínimo que você pode fazer falando de um projeto de geração fotovoltaica o mínimo que você pode fazer é dedicar um certo tempo para uma análise visual e aí quando eu falo visual é realmente sem ferramenta praticamente nenhuma você pode fazer uma análise visual sem nada nada, nada, nada simplesmente sua presença lá e observar em alguns horários do dia como é que fica aquela região que você está pensando em fazer seu projeto cuidado com essa questão de analisar via remoto via Google Earth porque as imagens de satélite podem estar defasada se olha no Google está tudo beleza se você for lá no local tem um prédio do lado tem uma árvore do lado tem uma torre do lado tem uma caixa d'água do lado coisa que no Google não tinha olha o perigo você está fazendo um projeto com base numa premissa totalmente errada cuidado vá no local sempre que possível vá no local você não pode ir pede para alguém ir vai lá tira foto fulano vai lá tira foto assim 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 vê como é que está me manda foto me manda vídeo é o mínimo que você pode fazer cuidado sempre com relação a isso e como é que é essa análise visual você vai procurar por pontos de sombreamento naquela região de preferência vá lá no mínimo uns 4 horários durante o dia para você ver a posição o caminho do sol naquele local que você está analisando para o projeto e de preferência se você quiser usar pelo menos uma ferramentazinha eu recomendo aqui um aplicativo muito interessante muito interessante mesmo portátil né quem não anda com o celular hoje pelo amor de quem é que não anda com o celular hoje pelo amor de deus então instala esse aplicativo aqui Sun Surveyor vou achar para vocês aqui na prática como é que ele funciona você vai praticamente olhar o caminho do sol estando no local você pode ver qual posição o sol vai estar e você tem como supor analisar olha se o sol está ali eu tenho uma caixa d'água aqui nesse momento nessa hora do dia eu tenho uma sombra aqui na minha região que eu quero colocar meus painéis então ajuda muito na análise visual é uma ferramentazinha de mão que você vai estar sempre com ela lá no seu celular e você pode tirar decisões fazer decisões muito mais precisas de projeto fotovoltaico e ó sem abrir o computador sem nem abrir uma ferramenta só de você ter esse conhecimento aqui e também de ter esses cuidados e usar um aplicativo que eu estou recomendando aqui para vocês dá uma olhada aqui no aplicativo Sun Surveyor pessoal você vai no local abre o aplicativo você posiciona primeiro aqui você posiciona você posiciona na linha do horizonte o seu celular como se fosse uma bússola você tem a posição do sol dependendo da hora em todo um trajeto todo dia você vai ter a posição do sol isso vai ser uma mão na roda para você porque você pode estar lá no local ver o trajeto do sol com certeza com segurança e aí você vê os obstáculos por exemplo aquela árvore ali que você está vendo aí na tela você vai ver que ela vai estar causando um sombreamento que horas de que horas a que horas isso vai lhe ajudar a prever como será o seu sistema fotovoltaico beleza gente uma mão na roda esse aplicativo o Sun Surveyor bacana né então gente com isso aí você tem aí uma condição de fazer análise preliminar é só querer só você ter os cuidados a preocupação de sempre fazer isso antes de tocar para frente qualquer projeto qualquer proposta de projeto fotovoltaico e sistemas fotovoltaicos tá bom já falamos então aqui dos efeitos das análises preliminares que eu sei que vocês farão sempre pelo menos a partir dessa aula em diante mas eu sei que vocês fazem com certeza né agora vamos falar um pouquinho do dimensionamento quais são as minhas dicas para vocês qual é a minha orientação para vocês quando o assunto é Marcelo beleza vamos dimensionar vou dimensionar um sistema aqui meu cliente tem sombreamento não tem como fugir não tem como mudar eu preciso usar o espaço que tem lá e tem sombra e agora como que a gente faz bom desistir do projeto jamais como que você vai fazer então como dimensionar olha vou falar aqui uma série de pontos de atenção para você não deixar passar despercebido primeiro veja bem a localização dos módulos às vezes meio metro de diferença faz um impacto grande com relação principalmente aos hotspots aos pontos quentes além da localização pensa na divisão das strings pensa nos pontos de MPPT que o inversor vai ter escolha correta do tipo de inversor então quando você vê a localização veja se tem pelo menos um outro local que você pode colocar outra string já separada de uma outra que vai ter sombreamento isso já ajuda bastante o rendimento do seu sistema não só o local mas também a orientação porque que você vai botar o módulo assim se você pode pôr ele assim às vezes uma mudança na orientação do sistema faz a diferença para ele fugir ali de uma provável sombra agora tudo que eu estou falando aqui você tem que estar pensando e decidindo baseado numa análise não tem como você decidir as coisas que as cegas por isso que eu falei da análise antes localização onde vai estar e que orientação vai estar esses módulos às vezes o pessoal fica preso numa orientação por causa do negócio do virado para o norte tem que estar virado para o norte eu já mostrei em outras aulas aqui que tem um pequeno impacto de questão se está virado para o norte ou não dependendo da região do Brasil esse impacto de estar virado para o norte ou não é um impacto minúsculo é coisa de menos de 3% e você está preocupado com isso ao invés de estar preocupado com a sombra que tem ali naquele local se você deixar o módulo virado para o norte é muito melhor você não virar para o norte escapar de uma sombra do que você deixar para o norte pensando que isso é o melhor e na verdade ter uma sombra perigosa ali naquele local pesa direitinho na balança as suas decisões de projeto localização orientação estimar e radiação aqui é um ponto importante veja que eu coloquei até entre aspas aqui estimar na hora que você topou fazer um dimensionamento fotovoltaico vai fazer uma proposta vai fazer o projeto e tem sobreamento não tem como fugir e você não tem ainda as ferramentas para especificar para calcular na ponta do lápis a irradiação não tem outra saída você vai ter que estimar leve isso em consideração por quê? porque vamos lá sem sombra nenhuma você tem a irradiação padrão daquela região aquela irradiação que você encontra no site por exemplo do Cresesb por exemplo lá da Atlas Global Atlas Solar é aquele site que todo mundo gosta de ver a irradiação aquela ali é a irradiação teórica é a irradiação do local da região mas não tem nada a ver com sombra cuidado aquilo ali é a irradiação do local teórica na prática a irradiação do seu cliente é outra história se tem sombra se não tem é outro 500 cuidado de pegar aquela irradiação ali ah é 5,5 pronto aí é 6 pronto esquece se tem sombra ou se não tem esquece se vai ter uma árvore se não vai ter uma caixa d'água ou não cuidado não pode então você vai considerar um sombreamento você fez uma análise escolheu o melhor local mesmo assim vai ter uma certa parcela de sombra então qual é o proceder já que se você não tiver software para especificar irradiação você tem que estimar e aí vai infelizmente vai ser uma estimativa tá mas é melhor você estimar e adotar uma certa premissa do que você simplesmente ignorar por completo o assunto do sombreamento então é melhor você pegar uma irradiação e estimar uma perda por exemplo olha vou colocar aqui 10% vou colocar 20% vou colocar 30% de irradiação de perda na irradiação devido a essa sombra que eu estou analisando estou vendo que tem e não tem outra solução vai ter que ser aqui então vamos considerar aqui uma premissa de projeto a irradiação seria por exemplo 6 faz o dimensionamento daria por exemplo x kilowatts pico na parte cc e eu vou adicionar aqui 20 a 30% de potência para compensar um sombreamento que eu estou vendo estou ciente que existe faça isso melhor do que nada não é a melhor solução para mim principalmente longe disso mas eu estou mostrando para vocês uma opção para você que acha que não tem nenhuma saída existe essa opção aqui você adota uma premissa como projetista como responsável do sistema adote uma premissa deixa o seu cliente saber olha aqui a gente não teve condição de fazer uma análise às vezes o cliente não quer nem pagar por uma análise mais profunda então você explica olha então vamos estimar tal ponto mas deixa o cliente ciente de que isso é um risco de que você é uma estimativa uma premissa que você está adotando e se o cliente lá na frente perceber que não foi suficiente pelo menos você já avisou ele já está ciente de que teve essa premissa que a premissa pode ter sido um pouquinho errada mas é melhor do que nada fique bem claro que isso aqui eu estou falando pelo pior caso melhor do que não fazer nada é você estimar uma perda devido ao sombreamento no seu sistema dito tudo isso aqui você tem as opções de fazer a escolha correta do tipo de painel como eu já falei no começo da aula e também a escolha correta do tipo de inversor quando eu falo escolha correta do tipo de inversor eu quero dizer mais de uma MPPT quando você tem mais de uma MPPT você pode ter uma string com um certo sombreamento e outra sem nada de sombreamento vai ajudar a elevar a produção de energia desse sistema melhor do que você ter uma só string que tem sombreamento então só de ter uma MPPT a mais ter duas strings separadas você já vai ter um ganho na produtividade ou seja o que eu estou dizendo aqui está anotado aqui strings independentes uma sombreada uma não sombreada só de fazer isso aqui você já ganha aí muito na produtividade do seu sistema beleza? então esses são os cuidados para você sim dimensionar não deixar de fazer o projeto não deixar de pegar o cliente e dimensionar o sistema mesmo que tenha um sombreamento no seu sistema basta você ter todos esses cuidados e esses critérios antes de fazer uma proposta de fazer um projeto agora ainda bem que nós estamos aqui no ano de 2022 quase 2023 e nós não precisamos depender somente do olho não precisa depender somente de passar o dia todo lá olhando para casa para o telhado para ver onde é que o sol pega não de jeito nenhum existem várias opções interessantes aqui no mercado que resolvem esse problema para a gente especificam para a gente a irradiação vou falar aqui algumas delas e vou mostrar cenas também de algumas delas em ação primeiro SketchUp o SketchUp é um software voltado 100% para arquitetura é um software usado por arquitetos para modelar apenas modelo 3D as suas edificações que eles estão projetando e claro esse software tem também um estudo é uma disciplina é uma disciplina da arquitetura a questão do conforto ambiental e eles tem essa análise de temperatura sombreamento então lá nessa ferramenta de SketchUp que é uma ferramenta praticamente dos arquitetos existe essa função de você simular o caminho do sol simular sombras e você observar não não quantificar mas sim observar como ficam as sombras vou mostrar para vocês na tela agora uma imagem desse software em ação e você vê que é possível observar as sombras observar as superfícies onde tem sombra onde não tem e é só isso que você vai fazer com esse software aqui você vê o SketchUp em ação dá uma olhada aí que você pode simular dentro da modificação simular os painéis fotovoltaicos colocar na posição ali e aí você consegue ver até quando em que nível que posição você vai ter sombreamento você está vendo a platibanda aqui ó causando sombreamento nessas strings da direita né então é uma ferramenta de análise puramente visual de você analisar onde ficam as sombras ao longo do dia e de que horas a que horas você vai ter sombreamento né é interessante é como uma primeira opção aí para analisar sombreamento nos seus projetos mas infelizmente não tem nenhuma quantificação da irradiação solar por exemplo aqui nessa ferramenta porque é uma ferramenta voltada para o pessoal aí da arquitetura e não para os sistemas fotovoltaicos em si isso aí é uma opção que você tem para fazer análise de sombreamento mas não é uma análise profunda não é uma análise que dá para quantificar por exato nada simplesmente observar via software como vão estar essas sombras e tem pontos negativos né primeiro você tem que ter o projeto dentro do SketchUp você tem que projetar toda a estrutura dentro do SketchUp ou você pega do arquiteto um projeto que já está pronto no SketchUp para você fazer esse estudo aqui beleza então nem todo projeto vai vir nessa possibilidade de você fazer essa análise beleza vamos para a próxima ferramenta o PVSYST PVSYST e Solergo tem características muito parecidas eu vou mostrar aqui logo juntas tá tanto o PVSYST quanto o Solergo você tem o cálculo da irradiação já é um avanço enorme comparado ao SketchUp porque aqui tanto no PVSYST quanto no Solergo você tem aí o cálculo exato da irradiação você sabe exatamente quanto vai ser de perdas você sabe exatamente qual vai ser a produção real de energia elétrica desse sistema considerando uma sombra beleza os dois sistemas vão ter essas soluções aí já é um avanço gigantesco comparado com o SketchUp vou mostrar agora para vocês as cenas aí do PVSYST e você vê aí também a possibilidade de você conseguir rastrear simular como vai ser o comportamento do Sol no seu projeto e com isso observar exatamente quanto é a irradiação qual vai ser perdas e qual vai ser também a produção aqui você já vê o PVSYST em ação você pode colocar um obstáculo ali no seu sistema fotovoltaico e ele vai calcular para vocês aqui o caminho do Sol vai mostrar o caminho dessa sombra por onde ela vai passar uma simulação do dia completo muito interessante o PVSYST já é bem mais avançado com relação a esse assunto você pode ver então aqui por exemplo a produção de um relatório onde você vai encontrar dados aí de produção inclusive da irradiação fotovoltaica considerando esse obstáculo tá gente tá aqui os dados de irradiação e de produção o que é que eu não gosto dessa solução você tem a produção vou repetir aqui para você ver você tem a simulação de um objeto você não tem um objeto em si vamos lá colocar o objeto de novo para você ver isso aqui isso aqui não é uma árvore não é uma caixa d'água isso aqui é uma simulação de alguma coisa que está causando uma sombra entendem a diferença quando a gente for para a nossa melhor opção que eu vou mostrar daqui a pouquinho você vai ver que o elemento causador da sombra ele realmente está lá modelado nos mínimos detalhes se for uma caixa d'água um prédio algo da edificação é realmente modelado isso aqui não isso aqui é um objeto que está aqui com o objetivo de chegar mais perto possível do causador dessa sombra isso aqui disso aqui para uma árvore está é longe né pessoal isso aqui se você colocasse um prédio aqui ou uma caixa d'água aqui ia ser um objeto um cilindro um quadrado causando uma sombra diferente de você estar realmente dentro do projeto como você vai ver aqui que é possível sim chegar nesse nível de modelagem e agora vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aí umas imagens do sol ergo em ação que também você vê agora aí a questão das sombras né é possível ver isso no sistema no software é possível também mostrar calcular a irradiação e com isso também saber as perdas né ou seja quanto vai ser produzido de energia considerando um obstáculo uma sombra etc agora você vê aqui as opções do sol ergo né mais uma vez você simula um objeto cria um objeto ele vai ver o caminho do sol aí ó você vai colocar aqui por exemplo olha só deixa eu mostrar aqui mais detalhes a criação do objeto você bota uma certa altura configura uma altura aqui do objeto largura tamanho mais uma vez é uma configuração muito grosseira para simular um objeto não é o objeto em si né e você vê aí o caminho do sol calculando aí a questão do caminho das sombras durante um dia e você vai ter também o cálculo da irradiação você consegue ver também a questão da produção considerando o obstáculo considerando o sombreamento isso aí são os recursos do sol ergo tá mais uma vez os mesmos comentários que eu fiz com relação ao PVSYST se aplica também com relação ao sol ergo a questão da limitação do objeto em si causador da sombra não ser muito bem definido é uma forma muito grosseira de modelar um objeto um prédio uma árvore uma caixa d'água etc interessante legal você saber que essas ferramentas tem essa solução agora atenção porque que eu particularmente eu e minha empresa minha equipe de projetistas não gostamos dessas soluções é que a gente usa essas ferramentas principalmente o PVSYST a gente usa para grandes usinas quando tem muito trabalho envolvido na questão de cálculo das strings dos cabos etc para usinas menores assim até 500 kW de inversor a gente considera de pequena médio porte a gente prefere não usar essa ferramenta principalmente quando tem a questão de sombreamento a gente prefere não usar essa ferramenta por quê? veja bem gente PVSYST e sol ergo são ferramentas específicas de sistemas fotovoltaicos específicas você não faz nada nesses programas a não ser analisar projetar sistemas fotovoltaicos você não faz nada eles são feitos simplesmente para módulos e inversores e cabos do sistema fotovoltaico diagrama do sistema fotovoltaico ponto final acabou quando na verdade eu incentivo meus alunos a dominarem um método de explorar o mercado de projetos elétricos onde o principal ponto é você aprender vários tipos de projetos ou seja não ser um projetista tão amarrado não ser só projetista de sistema fotovoltaico resumindo você tem que aprender a projetar sobre estação instalação interna medição coletiva sistema fotovoltaico também tem que aprender a projetar estações de carregamento de carros elétricos você tem que explorar o mercado para onde o mercado está indo fotovoltaico é um dos pontos então se você vai ser especialista em uma ferramenta não pode ser especialista em uma ferramenta que só usa só faz um tipo de projeto e outra essa ferramenta se você escolher como a sua ferramenta de vez você vai investir tudo você tem em uma ferramenta só você vai investir nessa ferramenta que faz só um tipo de projeto então muitas vezes os projetos na maioria das vezes os melhores projetos você tem uma demanda de projetar várias coisas dentro da elétrica muito provavelmente você vai fazer o projeto interno vai fazer o projeto de medição coletiva ou de substação e vai fazer também o sistema fotovoltaico você precisa de uma ferramenta que tenha essas três esses três tipos de projetos ou mais e principalmente esse tipo de projeto ele vai vir já em uma ferramenta é uma demanda que vem do arquiteto passa pelo engenheiro civil e depois vai cair na sua mão quando esse projeto cai na sua mão muito provavelmente ele já vem de uma ferramenta que eu vou já mostrar para vocês qual é você já deve saber o que é né mas olha só o arquiteto não vai te mandar um projeto no pvcist pelo amor de deus o arquiteto não sabe nem o que é isso claro tem alguns arquitetos que sabem óbvio mas na maioria o arquiteto vai usar o que vai usar o autocad ou o revit que é a ferramenta que todo mundo da área de projetos hoje no mercado já praticamente está usando e tem que usar tem que dominar os projetos nascem na ferramenta então é por isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui as vantagens as enormes vantagens de você usar a ferramenta do revit elétrica para os seus projetos inclusive para os seus projetos fotovoltaicos por quê? o que é que ele tem aqui? ele tem um grande diferencial além de fazer tudo que o pvcist faz com relação a assombreamento ele calcula irradiação ele tem as perdas você consegue chegar na produção real porque você vai ter a irradiação exata você vai ter na mão a irradiação exata calculada além disso gente você tem aí o cálculo exato da irradiação e você tem aí a ferramenta a questão da ferramenta nativa do projeto ou seja o projeto ele já vem nessa ferramenta os melhores e maiores projetos já vem na ferramenta do revit ele vai passando de mão em mão dentro da mesma ferramenta e você tem que estar dentro dessa panelinha digamos assim o projeto vai pra sua mão pra você fazer a parte elétrica subestação instalações internas medição coletiva carros elétricos e geração fotovoltaica é uma das disciplinas um dos itens e aí dentro dessa ferramenta de forma nativa eu tô chamando isso aqui de ferramenta nativa o projeto nasceu dentro dessa ferramenta na mesma ferramenta na mesma ferramenta você vai fazer a análise de sombreamento e você vai calcular a irradiação exata com essa mesma ferramenta tem muito mais valor agregado quando você usa essa ferramenta do que você pegar o projeto que o arquiteto fez no Revit que foi pro engenheiro civil também no Revit aí chega na sua mão não consigo não sei peraí manda aí o versão em AutoCAD manda aí o DWG aí você pega não tem como não vai mandar ou se mandar infelizmente você já mostrou que não sabe usar essa ferramenta pra essa equipe de projetistas aí você pega e vai levar pro PVSIST que é um outro programa outro programa você vai lá no PVSIST e vai fazer o arranjo levantar as paredes a coberta vai criar um objeto modelar um objeto no Solergo é pior ainda a qualidade do Solergo é pior do que a do PVSIST aí você vai criar um objeto que não é real não é como no Revit é no Revit todo o projeto está modelado real concreto no PVSIST no Solergo você vai criar um elemento que vai chamar de obstáculo pra simular um obstáculo coisa que no Revit o obstáculo está lá de verdade seja uma caixa d'água uma platibanda a própria edificação ou prédios vizinhos você pode modelar o prédio na real mesmo você pode modelar muito mais próximo como é que é esse obstáculo como é que é essa sombra a origem da sombra enquanto que no PVSIST e no Solergo você está fazendo simulações ali está chegando perto tentando chegar perto da realidade e no Revit você tem a realidade propriamente dita bom por isso que eu e minha equipe a gente adotou essa ferramenta aqui como padrão inclusive para resolver esse problema do sombreamento e ó melhor do que eu falar é mostrar então preste atenção aqui nesse trecho nessa demonstração para que você se não conhece ainda possa conhecer os recursos sobre sombreamento sobre irradiação solar que nós temos dentro do Rept. elétrico dá uma olhada aí aqui está tudo bonito tudo simulado tudo perfeito mas no mundo real no mundo real não vai ser assim no mundo real você está aqui querendo fazer a sua usina e de repente você descobre que tem um prédio aqui do lado como é que você vai lidar com isso no Rept. é muito fácil você vai colocar o prédio aqui e vai ver simulação de como é que vai ficar o sombreamento dessa edificação na sua usina vou colocar um prédio aqui para você ver muito simples eu vou inserir o vínculo do Rept ele abre aqui uma caixinha para eu escolher o que eu quero eu vou navegar aqui até encontrar o meu projeto de um prédio que eu já tenho guardado escolhi aqui o meu projeto clico em abrir só esperar o Rept carregar muito bem agora eu vou mover esse projeto vamos supor que esse projeto esses dois prédios estão bem aqui no terreno vizinho da minha usina vamos ver no 3D olha só que coisa de repente apareceu um prédio do lado da minha usina e agora e agora eu vou até desativar aqui o caminho do sol e ativar novamente caminho do sol ativado ok agora veja que eu tenho um estudo mais complexo tá pessoal eu tenho uma usina do lado de um terreno que tem dois prédios e agora será que vai dar assombreamento? será que não vai dar? será que é viável fazer isso aqui? como é que eu faço? na vida real fica meio difícil você pode plantar lá sentar em frente ao seu terreno passar um ano sentado lá olhando para o sol e ver se vai ficar bom ou se não vai ficar mas você não precisa fazer isso não se você souber usar o Rept aqui pessoal tudo fica muito mais fácil olha só simplesmente eu vou ver aqui como é que está como é que está essa interferência olha só vamos ver junto comigo quando o sol está nascendo ali 5h38 olha só a sombra desse prédio a sombra desse prédio aqui praticamente não interfere na usina agora eu vou colocar um outro horário 7h38 veja aqui como é que está a sombra já está passando aqui do lado próximo da minha usina mas não interferiu ainda vamos colocar aqui próximo do meio dia próximo do meio 10h 10h30 11h veja aqui a sombra olha começando a ameaçar a vir para a minha usina vou colocar mais para baixo aqui 12h38 veja que a sombra passou para o lado agora 14h está indo lá para o outro lado a sombra vou colocar aqui próximo de 15h 14h vou colocar aqui mais para baixo 15h30 veja que a sombra já passou lá para o outro lado no final do dia a sombra também já foi embora como é que eu faço para ver isso aqui em animação simplesmente vem aqui visualizar estudo solar e dou um play vamos ver aí como é que está olha a sombra aí que coisa hein pessoal parece que a sombra está desviando de propósito do meu prédio vamos ver de novo olha aí lembrando que você pode baixar esse videozinho aqui como você estiver usando fazendo seus projetos você pode criar isso aqui tudo dar um play e gravar baixar e mandar para o seu cliente e falar olha aí a sua usina olha aí aquele terreno que você estava olhando olha aí a sua edificação comercial olha o seu comércio olha a sua casa prédio que tem aí do lado não vai interferir no seu projeto não vai dar sobreamento eu estou vendo aqui no Revit na simulação real aqui do seu projeto olha o nível de confiança que você vai passar para o seu cliente a mostrar um recurso como esse pessoal olha só isso aqui é incrível isso aqui toda vez que eu vejo eu fico assim impressionado e tudo isso aqui está ao seu alcance você acha que você não consegue fazer isso esquece você é plenamente capaz de fazer exatamente isso aqui esse era o meu objetivo de mostrar os recursos que o Revit tem para ajudar a você fechar mais negócios fechar mais propostas brilhar os olhos do cliente encantar os seus clientes e assim se tornar realmente uma referência na área de energia solar aí na sua região depois disso aí gente não tem mais nem o que dizer né veja que é absurdamente outro nível muito melhor do que essas outras possibilidades que você tem para ver para analisar o sombreamento claro são opções tem gente que vai gostar mais do SketchUp tem gente que vai gostar mais do PVSIST e está tudo bem excelente eu estou expondo aqui a minha opinião o que eu gosto de trabalhar e principalmente o que o mercado o que eu sinto que o mercado está demandando está pedindo é uma direção que o mercado está indo e eu estou treinando meus alunos para atender essa direção essa demanda do mercado meus alunos estão se tornando alguns deles estão se tornando especialistas nisso aqui em simular em modelar usinas é uma fonte de renda é um trabalho é um serviço novo no portfólio além de projeto simulação de usinas modelagem de usinas análise de sombreamento análise de radiação em usinas meus alunos alguns deles estão sendo contratados só para isso só para vocês terem uma ideia de quão escasso é essa ferramenta aqui quem sabe isso aqui está nadando de braçada no mercado de projetos elétricos isso aqui é um dos assuntos que eu ensino profundamente dentro do curso projeto elétrico beleza pessoal então mostrei para vocês como que a gente prepara como que a gente calcula dimensiona um sistema fotovoltaico considerando sombreamento espero que tenha ficado bem claro para vocês espero que tenha tirado algumas dúvidas principalmente chamando a atenção para que tem para que vocês façam as análises seja simples visual como aplicativo seja com o uso de softwares mas o importante é que você de alguma forma analise tome decisões assuma premissas e faça um projeto mais coerente com a realidade considerando sombreamento tá sombreamento não é o fim de um projeto é simplesmente um detalhe a mais que você tem que considerar no seu projeto não é o fim de um negócio pelo contrário para quem tem conhecimento para quem tem ferramenta é só mais um detalhe que você vai considerar e passar tem aquela história de que o obstáculo é o caminho então é só mais um obstáculo que pode se tornar muito bem uma oportunidade para quem sabe para quem tem segurança técnica para quem tem conhecimento para quem está investindo na sua profissão e não para aquele pessoal que está simplesmente copiando e colando projetos fica bem diferente quando você analisa a conduta dos projetistas tem dois tipos de projetistas no mercado tem aquele pessoal que só copia e cola o projeto e tem uns que realmente analisam realmente praticam a engenharia realmente elaboram projetos com conhecimento tá bom eu sei que vocês aí estão aqui me acompanhando são do segundo grupo é o pessoal os eletrotécnicos os engenheiros eletricistas que realmente prezam pelas suas atitudes pelos seus projetos pelas suas análises e é por isso que vocês estão aqui acompanhando esse conteúdo eu fico muito feliz de estar aqui mostrando apresentando cada vez mais conteúdos importantes para vocês se você gostou comenta aqui deixa seu aperta aí no botãozinho de curtir comenta aqui embaixo o que você achou da aula e compartilha também com seus colegas fica à vontade joga nos grupos aí que você pertence compartilha esse conteúdo que o objetivo é ajudar cada vez mais pessoas principalmente não deixe de deixar seu feedback o que você achou da aula o que você achou das ferramentas dos programas comenta o que você usa na sua empresa vou ficar feliz de ouvir de vocês esse feedback lembrando que se você quiser participar do curso projeto elétrico basta clicar no primeiro link aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar muito obrigado pela audiência de sempre de vocês um grande abraço e a gente se vê na próxima semana com mais um projeto elétrico na prática até lá e a gente se vê no primeiro lugar e a gente se vê no primeiro lugar e a gente se vê